e a airfryer a famosa fritadeira sem óleo é inox né mas isso aqui é top e eu sou um barzinho deu ruim tá aqui você acredita que não tem que pagar eu esqueci meu cartão dentro do carro e amanhã ficar muito feliz pô Nossa senhora é Kaique olha o beirão cartão para tu 500 e 40 para fazer o cartão muito obrigado olha só minha mãe vai nem acreditar vai ficar uma felicidade muito grande eu não podia ir embora sem fazer uma surpresinha dessa eita para eu ficar feliz muito Oi gente eu tô bem-vindos a mais um dia de minha vida hoje eu decidi presentear meus pais uma coisa que tá faltando na casa deles que eu percebi ontem à noite ontem de madrugada me deu uma fome uma fome que não vou esquentar a comida e eu fui esquentar a carne quando eu fui esquentar a carne não tinha e a gente vai embora amanhã hoje é o último dia que a gente vai ficar aqui na casa dos meus pais aí não tem eu tenho que dar um jeito de comprar esse airfryer tudo fecha ser duas horas da tarde tá tudo fechado eu acordei também um banho primeira coisa que eu fiz foi vir aqui no centro da cidade eu vou comprar porque toda vez que eu vim aqui na casa dos meus pais eu presentei eles com alguma coisa eu não me engano a última vez com uma televisão eu não me engano a TV era de 55 polegadas né que a outra televisão do meu pai roubaram quem não sabe já roubar a casa dos meus pais duas vezes invadido levaram tudo uma das vezes que roubar a casa do meu pai roubaram até Danone cara entrou levou tudo tudo material de construção levou roupa levou um levou também Danone mistura arroz feijão cerveja só para vocês terem ideia por quando isso aconteceu meu pai teve que sair para comprar um prato e comida porque eu o saco levou tudo e aí nessa última vez a gente presente o eles com a televisão e hoje vai ser a fria e sair sem falar nada para ninguém que eu não sabia se ia dar certo é o que que eu vou fazer eu vou entrar lá dentro vou fingir que nada tá acontecendo meu pai ele ainda não dirigiu esse carro aqui me der a gente dá um rolê aqui agora e a a surpresa eu não vou falar para vocês porque vai ser um momento de surpresa tanto para eles quanto para vocês eu já até bolei aqui na minha cabeça o jeito que eu vou fazer a surpresa que é isso aí beijando na boca você namorar minha irmã tudo bem agora beijar na boca dela não faz um favor para mim despejar por ali comprar cerveja bom dia bom bom eu consegui conseguir comprar uma top velho de 3 litros e meio da Mundial e tem até negócio aqui assim ó inox e de inox foi ontem de madrugada eu fiz a comida aí eu procurei a fria para esquentar a carne não tinha eu entrei dentro do quarto falei vida cara é fria de minha mãe não tem vamos lá dar uma volta você ainda não deu e depois eu falo o que que tem que botar chave não é aqui é na que levanta né esse não tá levantando aí deixa eu agora que você vai para frente tá certo tá bom quanto que custam as casinhas desse mano 470 essa tá esquecido e essas aqui essas é 350 e dá o que cinco por cinco metros de frente e aí é a diferença da peste a ave maria o cacete a diferença de mais de um prisminha que nós tinha o cozinho e a diferença da pessoa a direção a altura do banco não tem regular de banco coloca aqui no esporte pronto ele aumenta a potência né ele fica mais arisco né e eu vou pegar um racha aqui com os caras aqui na frente no mercado nem bonitinho aqui aqui você viu não lembrei de você na época essas aqui o cara que tem lá as mesmas empresas que tem lá só que aqui é mais barato aqui noventa mil esses caras hoje é 250 mil o mercadinho é muito pequenininha bonitão não bata barato e aí a nossa vi caguei todo dia aí é mesmo se baixe esse bagaçado 17 18 a casa de ração aí construir a casa de ração era aqui aqui ó a gente hoje que era o nosso terreno e fecha o olho não vale roubar é simples mas é de coração já sabe toda vez que eu venho aqui na Bahia eu tenho comigo que eu tenho que presentear vocês qualquer coisa assim ela tá olhando tá não tá fechado eu não aceito ficar olha que bacana vou deixar eles abrir melhor não porta-malas é mais surpresa então tá bom ela fecha o olho que eu sei fechado não vai abrir não fecha colocar um pouco na mão de cada um aí pode abrir que legal eu queria tanto obrigada tá obrigadão mas não precisava não precisava sim vou fazer bastante coisa gostosa aqui eita frouxa não estraga não Champ 손 a gente tá ngure pa assim nota para combinar com a geladeira ok olha que lugar de abrir aqui não porque ela só essa aqui peguei a da gradinha boa e tem uma que a grandinha é mesmo ok tá batata é Nil她 pensando a batata já Olá aqui só que o microondas era 110 e aqui tudo é 220 então como não servia para mim a gente foi deu para minha cunhada que lá onde ela mora 110 aí ela ficou sem depois que a senhora tiver isso aqui é dificilmente para fazer fritura ela não vou mesmo aqui é uma mão na roda você coloca o negócio que vai tomar um banho quando você volta pronto a sua chique tudo tem só eu que eu não tinha você acredita agora eu tenho pago a ponto aqui embaixo ele gira totalmente o calor o silicone não gira o calor lá embaixo então não as completo esses furinhos não vai passar o calor não assa né com papel alumínio exatamente aí o mais ideal é só deixar de molho e limpar para não perder a gente já tá pronto e tá bom eu tinha pavor que você vai comprar esses negócios aqui que eu tinha que fritar ali agora ele para comprar a vontade pode comprar a vontade colocou aqui acabou lembra não fica mais gostoso que você fritar molho tá mais sequinho é para gente missão concluir maravilhoso maravilhoso amei não gostei mas mei melhor é muito bom para facilitar um pouco né no dia a dia maravilhoso o que é que eu tô fala meu Deus aqui é uma criança que é uma criança danadinha pronto cheguei para o churrasco e aí que cara aí vai cair botar o que tá lá vocês que mais tá crua não mas vocês gostam assim o negócio tanto que já tá muito velho a qualquer momento vai quebrar mesmo aí você quebra aí ele a vida todo mundo quebrou se a mão durou três ciclos não é porque tu os bagaços não são muitos anos eu uso e não agrava vamos ver se tá gostoso boa viu primeiro tava batido na vida primeiro rolê que eu fui dar o cabeça tá queimado com o óleo o parezinho eu fui tirar a chave a chave tá tá quebrando aí eu fui levar para o meu primo que eu comprei coisa do meu primo aí ele não se dá até zero aí Mara foi olhar desde conversa moça não dia do menino naqueles dias de risada não tem que tirar as coisas eu tô nesse tizinho uma besta enjaulada aí depois quando eu cheguei lá em cima que tem as batas e eu tô pegando o fogo o fogo pega assim vai lá aí o banco tá rastando no chão o banco o açuário caiu porque eu tinha que borrachar só que borracha com ele tipo uma graça para fazer canoa mas tá a porta aí não foi batendo nos braços nesse dia o banco caiu e aí aquele negócio do banco que vai ter ferro começou a topar no rastal e só me pegou o meu mundo que quer que o estofamento e eu lá embaixo vai para você me deparar o carro vamos matar a galera 1,2,3, start gente então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se gostou não não esqueça se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos eu tô aqui no meu troninho e eu vou finalizando o vídeo hoje por aqui e um beijão no coração em todo mundo até o próximo vídeo tchau